E para fugir da fiscalização do batalhão de polícia rodoviário BPRV e não ser multado por transportar uma criança de maneira irregular, o motorista acabou escondendo o próprio filho sob um lençol no piso do veículo. Felizmente, os policiais militares flagraram a ação durante essa blitz lá em Paripueira, na última sexta-feira. O Neto Mota vai contar para a gente como tudo isso aconteceu. Neto. O vídeo mostra o exato momento da abordagem, quando os policiais pararam o veículo que passava pelo município de Paripueira, no litoral de Alagoas. É possível ver que, de tão assustada, a criança de 3 anos de idade demora para sair de onde estava, agachada e coberta com um lençol, no espaço que fica na frente do banco do passageiro. Aos policiais do batalhão de polícia rodoviária, o pai da criança, que conduzia o veículo, informou que escondeu o menino no piso da frente do carro e cobriu com um lençol porque havia esquecido a cadeirinha em casa. Como o caso se enquadra numa infração de natureza gravíssima, o motorista, além de perder 7 pontos na carteira de habilitação, também deve pagar uma multa de R$ 293,47. Muito bem, mas não é nem só a multa, é a vida da coisa mais preciosa dele, que é o filho. E é sobre esse flagrante que nós acabamos de vir agora na reportagem que nós vamos conversar com a repórter Maria Marcial mais uma vez porque é uma grave infração de trânsito causada por esse pai, não é, a Maria Marcial. Muitas pessoas acabam achando que isso é uma tolice, que é uma besteira, mas é além de ser, não só pela questão financeira e nem pela questão de ser gravíssima ou não, ou pontos na carteira, mas é a vida de quem a gente mais ama que está em vulnerabilidade, não é, Maria Marcial? Exatamente, Wilson, um risco aí para todos que estavam no veículo e principalmente para essa criança. Imagine o que poderia acontecer em caso de um acidente, uma colisão traseira. Então, essa criança seria a principal prejudicada e teria ocorrido o pior. É por isso que as regras existem e têm que ser seguidas. Existe a lei e é para isso que tem que ser seguido. Sobre isso, eu converso então com o Tenente Enos Ferreira, que é do Batalhão de Polícia Rodoviária. Bom, boa tarde, Tenente. Então, quais são as punições para quem transporta a criança de maneira irregular? O que está valendo hoje pelo Código Nacional de Trânsito? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os amigos da TV Pajussara. Veja bem, um condutor que é flagrado conduzindo uma criança, transportando uma criança de forma inadequada, ele vai ser autuado com uma infração de natureza gravíssima e, inclusive, ele pode até ter a sua CNH suspensa por conta dessa situação. Paga a multa também? Paga uma multa que é gravíssima, multa de aproximadamente R$ 293. Agora, além da questão da multa, tem essa também dos riscos, né? Em caso de acidente, as consequências são imprevisíveis. Não só de acidente de trânsito, né? O pessoal fala muito em acidente, mas numa freada brusca, numa freada repentina, que o condutor precisa efetuar essa freada, essa criança pode vir a sofrer um dano muito sério, devido a ela estar sendo transportada de maneira inadequada. Agora, a alegação do pai é de que tinha esquecido a cadeirinha em casa. É um item de segurança, né? Saiu de casa, tem que conferir, não dá para simplesmente dar uma arrumadinha ali. Exatamente, é um item de segurança. Eu costumo dizer que nós estamos transportando o maior tesouro que nós temos, que são nossos filhos. Então, a partir de 0 ano de idade, de 0 até 1, vai ser transportado no bebê conforto. De 1 ano até os 4 anos, vai ser transportado na cadeirinha. Dos 4 anos até os 7 anos e meio, essa criança será transportada no dispositivo de segurança chamado assento de elevação. Dos 7 anos e meio até os 10 anos, essa criança vai ser transportada no banco de trás. E a partir dos 10 anos, e se ela já estiver atingida a altura de 1,45m, a altura mínima de 1,45m, essa criança poderá ser transportada no banco da frente do veículo. E isso é o que vale e que as pessoas têm que seguir? Isso é o que vale e o que as pessoas têm que seguir. Inclusive, houve agora, houveram mudanças no Código de Trânsito pela nova lei, a 14071, que começou a valer desde o dia 12 de abril deste ano, em que, inclusive nas motocicletas, os condutores podem transportar crianças desde que elas sejam de 10 anos acima. Agora, muita gente às vezes pensa, não, mas eu vou só ali na esquina, o trecho é pequeno, dá para ir. Não pode confiar, não é mesmo? Não pode confiar de maneira nenhuma. A criança, ela é muito frágil para ser transportada de qualquer maneira. Então, principalmente numa moto, uma motocicleta, essa criança, ela precisa estar segura. Ela não pode estar com sono, porque, de repente, ela pode cochilar ali na garupa da motocicleta. Então, não é só observar a questão só do dispositivo, mas observar a condição da criança que ela está sendo transportada. Certo. Muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no programa. Então, realmente, acontece muito isso. Às vezes, isso aconteceu na rodovia, né? Então, foi flagrada essa situação. Mas, no dia a dia, dentro mesmo da cidade, acontece muitas vezes isso. A desculpa é essa, não, eu vou logo ali, vou no supermercado, vou ali e deixa de pôr o cinto, de usar a cadeirinha, e não pode. É um item importante de segurança, e a gente tem que cuidar, que realmente os filhos são o nosso maior tesouro. A gente está transportando vidas. Então, tem que seguir, sim, a risca a esses cuidados. Volto com você, Wilson. Exatamente, Maria Maciel, muito obrigada. Agradeça ao Eno também aí, o policial que trouxe essas informações importantes, são os nossos tesouros, né? Vamos ver aqui no telão as novas regras para o uso da cadeirinha, que é importante para você que está nos acompanhando aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Olha só, até um ano, bebê conforto de costas para o banco dianteiro. O bebê conforto é aquele que todo mundo já sabe, que você pode, inclusive, até depois tirar do cinto de segurança e levá-lo na mão, né? Como se fosse uma bolsinha com o seu bebezinho ali. Ele vai ficar de costas para as cadeiras do passageiro e do motorista, né? De frente para o banco do encosto da parte traseira do carro, preso também com o cinto de segurança. De um a quatro anos de idade, a cadeirinha tradicional voltada para a frente do carro, tá? Aí a pessoa já tem um ano, o garotinho tem de um a quatro anos, ele já fica naquela cadeirinha, né? Um pouquinho maior, já virado de frente, inclusive, para a frente do carro, mas também preso com o cinto de segurança. De quatro a sete anos, aí tem um banco de elevação voltado para a frente do carro com o cinto de três pontos, tá? Essa elevaçãozinha para dar exatamente a altura necessária para que o cinto possa ficar em uma posição que não fique no pescoço, tá? De sete anos e meio a dez anos, aí, ó, com menos, aí porque de acordo com criança, tem crianças com sete anos e nove, dez anos, até maior, né? Dependendo do tamanho da criança, crianças maiores, menores, enfim. Então, de sete anos e meio a dez anos, com menos de um metro e quarenta e cinco, ela fica no banco traseiro com assento específico e cinto de segurança de três pontos. Ela continua, então, na parte de trás do carro com o assento de elevação e o cinto de três pontos. Com mais de um metro e quarenta e cinco, se tiver o seu filho de um metro e quarenta e cinco, banco traseiro usando o cinto de segurança, tá? Muito bem. Nós temos mais informações aqui? Não, né? Acho que é isso. E se ele tiver um metro e quarenta e cinco, até os dez anos com um metro e quarenta e cinco, como disse o próprio Wendel, ele pode, inclusive, até no banco da frente com o cinto. Mas se tiver acima de um metro e quarenta e cinco. Por que eles estão falando sempre de um metro e quarenta e cinco? Porque é o tamanho ideal para que a criança sentada, os cintos possam pegar no peito, tá? Do ombro para o peito. Se ele for menor, esse cinto fica no pescoço. Então, ele parece estar protegido. Mas na hora em que o carro der uma frenagem mais forte ou aconteça qualquer coisa, ele pode ser degolado. Ou pode ser até, inclusive, machucado até com morte de quebrar pescoço, porque ele será preso pelo cinto no pescoço. O que o cinto não foi feito para o pescoço. Foi feito para a parte frontal do corpo. Por isso, essas medidas. Tá bom?